Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar como lavar o cabelo corretamente se existe jeito certo de se lavar o cabelo porque no dia a dia, naquela correria, aquela loucura e filho pra cuidar, é casa, é marido, é serviço e a gente as vezes vai pro chuveiro, lava o cabelo correndo porque tá atrasada e o que acontece? Lavamos mal se o cabelo é mal lavado, ele traz sérias consequências para o dia a dia em primeiro lugar, nós desenvolvemos caspa sim, a caspa é um resultado de cabelos mal lavados caspa só nasce, só se desenvolve em cabelos mal lavados você nunca encontra caspa no meu cabelo não é pra potência minha não, por favor eu sou uma das pessoas mais humildes, mais queridas e eu quero muito ensinar a vocês uma vez eu atendia uma advogada era mãe de dois filhos, o marido com uma classe social tão alta quanto a dela ela era uma advogada bem sucedida então a vida dela era uma correria e ela vinha lavar o cabelo comigo, fazer escova pelo menos a cada 10 dias, por aí, não tinha uma frequência certa ela tava sempre cheia de caspas, sempre e eu não dizia nada pra ela, lavava o cabelo dela, mal escovava mas um dia ela reclamou que ela tinha muita caspa que ela não sabia o que fazer pra acabar ficando as caspas dela e não sei o que, eu disse pra ela assim, bom, antes de te explicar qualquer coisa vamos fazer um desafio e ela, tá, vamos eu disse assim, ó, lave o cabelo comigo durante duas semanas todas as vezes, não lave o cabelo em casa e as suas caspas vão acabar aí ela disse, tá, desafio eu aceito, e fez e ela disse, tá, ela ficou assim, sabe ela ficou assim, sabe ai, Petinha, por favor, mas eu tenho caspas há muitos anos sim, eu sei que tu tem caspas há muitos anos faz esse desafio eu faço um pacote contigo tu lava o cabelo no vídeo durante duas semanas e eu te garanto que tu acaba com as caspas aí depois é só seguir daí ela disse, tá desafio eu aceito e fez e as caspas delas acabaram na mesma semana porque ela lavava o cabelo quase todo dia muita correria, muita coisa ela lavava o cabelo e deixava secar natural e de vez em quando ela ia fazer uma escova ela queria se sentir linda definitivamente quando eu cheirava nesse fim de semana aí nós lavamos durante duas semanas, como combinamos eu falei pra ela, não precisa mais que isso tu lava, por exemplo, na segunda aí tu fica a terça sem lavar na quarta você vem lavar de novo na quinta você não lava e de repente não vem na sexta vem no sábado e aí depois tu vai lavar na segunda de novo e ela fez isso durante duas semanas acabou, acabou as caspas dela eu usei algum produto pra anti-castro ficou assim nada e ela não foi a única foram várias pessoas que eu já fiz isso teve pessoas que não aceitaram o meu desafio mas se elas tivessem feito elas teriam comprovado que isso é verdade o jeito de lavar o teu cabelo é primordial pra desenvolver caspas ou não o cabelo tem que ser muito bem lavado tem que ser muito bem enxaguado no verão, por exemplo é algo difícil de controlar porque a oleosidade fica excessiva no couro cabeludo porque é muito calor, a gente sua muito fica muito horroroso a gente lava o cabelo de um dia do jeito assim que vontade de lavar esse cabelo de novo até a gente nem consegue ficar no cabelo solto pra falar a verdade pra quem trabalha assim sem ar-condicionado pra quem não anda pra lá é pra cá, é de carro vai no banco tem ar-condicionado tirando isso aí tirando falando das pessoas do dia a dia as pessoas que labutam que andam no sol que entram em lugares que não tem ar-condicionado e tal aí então se você no inverno você pode lavar o seu cabelo uma ou duas vezes por semana só e eu tirando que lavando bem lavado do jeito que eu vou explicar hoje você não vai desenvolver caspas outra coisa é caspas aqui na sobrancelha a gente desenvolve caspas aqui na sobrancelha é pelo mesmo motivo por não cuidar da pele tão bem cuidada como se deve cuidar do couro cabeloso aqui na frente nós desenvolvemos muita oleosidade então ao lavarmos um cabelo gente é muito importante que essa região aqui seja lavada junto então se uma cliente vier a lavar o cabelo toda maquiada e não quer tirar a maquiagem sinto muito eu pelo menos falo isso seu cabelo não será bem lavado pra mim um cabelo bem lavado tem que lavar a testa junto porque é muita oleosidade que aqui você cria então daqui pra trás tem que ser muito bem lavado e muito bem enxaguado e eu vou deixar você ver mais ou menos como que eu lavo e eu volto em seguida então gente eu estou lavando aqui no lavatório mas você pode lavar no chuveiro bem assim mesmo mole bem o cabelo depois você pega shampoo e coloca no couro cabeludo sempre no couro cabeludo não se importa com o comprimento olha ali os movimentos das mãos esfrega bem e aí vai retirar tudo retira tudo depois que você passou o primeiro shampoo passa o segundo shampoo de novo se importando somente com o couro cabeludo e aí atrás das orelhas na testa tudo você vai passar as suas mãos as pontinhas dos dedos sabe e assim vai cruzando os dedos e vai passando direitinho sempre se importando com o couro cabeludo depois disso é só você enxaguar mas enxaguar 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 muito bem tudo de novo com as pontas dos dedos participa de toda o enxágue com a ponta dos dedos não esqueça disso e depois que você tiver enjoado ou enjoada de enxaguar enxagua de novo enxagua de novo porque enxagua é tudo para ter um cabelo saudável e com brilho aí depois de tudo feito isso você passa o condicionador mesmo que você estiver passando meio e pontas enxagua como se você tivesse passado no couro cabeludo e outra coisa eu vou te dizer o condicionador não interfere em nada passa ele a ser bem enxaguado na hora de retirar tá bom? depois que eu já era cabeleireira muitos anos eu tinha toda a minha formação toda a minha clientela eu era uma pessoa muito ocupada tinha muitas clientes um dia eu precisei lavar o meu cabelo em outro salão porque no que eu trabalhava não dava tempo e eu marquei para lavar o meu cabelo em outro salão fazer uma escovinha porque eu tinha muito vento quando eu cheguei lá gente o cara o rapaz que me atendeu começou a lavar o meu cabelo assim eu logo vi que é isso que eu tenho pegada pego o meu cabelo da cliente entendeu? tem que lavar bem lavado você não precisa colocar força mas tem que ter pegado tá? e sempre usando como eu falei ali aqui ó essa pompinha aqui dos dedos nunca as unhas as unhas de cabeleireiro devem ser mantidas sempre retas e curtas não podem ser compridas e se forem compridas não pode ser usado mais do que essa pompinha aqui tá? por favor daí já o jeitinho que ele pegou meu cabelo eu já percebi que ele não ia fazer um trabalho bem feito aí depois ele foi enxaguar meu cabelo a água não pegava aqui não pegava mesmo que eu ficasse minha cabeça toda pra trás não pegava era só lá no couro cabeludo aquelas mãozinhas delicadinhas e depois quando ele foi pegar uma toalha pra secar o meu cabelo pra enrolar o meu cabelo ele ainda pegou uma toalha de um cesto que tava do lado quer dizer toalha usada gente por favor que experiência horrível que eu tive pra ser sincero fora dos salões que eu já trabalhei eu nunca mais trabalhei nunca peguei em lugar nenhum por causa disso eu sou muito caprichosa muito todas as toalhinhas que eu uso são únicas são delas cada uma tem a sua toalhinha quer dizer cada pessoa que vem é uma toalhinha limpinha que eu tô usando pode ser que eu usar claro né tem como usar toalhas descartáveis mas são únicas tá pra aquela pessoa e pronto depois eu boto pra lavar de novo e aí o que aconteceu eu fui pra deixei a pessoa fazer tudo fui pra casa lavei meu cabelo de novo e fui pro evento com o cabelo molhado até chegar lá tava seco porque era verão então a gente preste bem atenção cabelo bem lavado é tudo caspa eu a pretinha garanto pra ti não existe caspa não existe existem inúmeros estudos no google pessoas falando aqui no youtube sobre caspas e na verdade o comércio em geral ganha muito dinheiro em cima de caspas porque vende xampus e produtos específicos para caspas anti caspas e na verdade caspa não existe gente caspa é resultado de um cabelo novado se você é oposição na minha opinião sem problemas pode escrever não gostei tu não sabe nada eu não me importa eu tenho certeza disso eu sou confiante nisso cabelo mal lavado causa caspa certo? beijo no coração tudo de bom pra você deixa teu comentário aqui embaixo que eu amo tá bom? tudo de bom tá bom? tá bom